O governo de Aruba tem um peticão no Colegio Financiel Tuzer, conhecido como CFT, para brindar o sostenho e o conselho sobre o conceito de lei para o Presuposto 2015. A peticão de Aruba tem um peticão para brindar o sostenho, o conselho e a gastar semestre, assim, qualquer adaptação. CFT vai de acordo com a peticão do governo de Aruba e pide o Conselho do Ministro do Reino para aprobar essa questão também. Ambos governos, tanto de Holanda como de Aruba, acordar conjunto com a estrutura na qual aplicar a procedura novo aqui. Separado de reformas, assim, do presuposto do ano de 2014 e do ano de 2014, Aruba entregou um plano de duração larga com a meta para baixar nos déficitados com 0.5% no ano de 2017 e do qual está pronosticado um adelanto positivo de nossa economia. O governo de Holanda e Aruba acordar também para seguir com a reunião em tempo nos délante para juntos alcançar uma fórmula adequada de qual o dê um conteúdo na cooperação aqui. O acordo aqui é a marca final da discussão constitucional entre os dois partenários do Reino Holandês, em qual Aruba, de forma voluntária, vai de acordo para promover mais cooperação e sostenimento e junto com o governo de Holanda em brinda consejo e compartilha expertise que nos dê um esforço para sane a situação financeira do governo, assim, mais duradou e sostenível.